Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn e hoje eu vou fazer a resenha desses dois produtos aqui que é da linha óleo de abacate da Naturré. Então se vocês quiserem conferir essa resenha, vem comigo O primeiro tópico é embalagem e apresentação. Começando pelo shampoo, né? Eu não faria shampoo e máscara Começando pelo shampoo Se vocês repararem, o shampoo ele tá meio azulzinho, porque ele tava dentro do meu banheiro e eu não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que o meu banheiro está azul por causa que a gente, eu e a Adriana, a gente pintou o cabelo de azul, o Adriano pintou o cabelo inteiro, eu pintei só atrás as pontinhas e a gente pintou o banheiro de azul e consequentemente o vidrinho também ficou azul. Quanto a embalagem e a apresentação eu gosto dessa embalagem que é, eu não sei falar o nome dessa embalagem mas ela abre assim, você vira e cai o produto e a apresentação eu gostei bastante do que está escrito aqui da fonte que foi usada e tal então assim, com certeza se eu olhasse na prateleira de... da farmácia ou de uma perfumaria eu compraria esse produto pela embalagem sim, sabe? ele tem 300ml, né? a quantidade normal de shampoo e quanto a máscara eu gostei da máscara, ela tem... ela é de rosquear a tampa, então já ganhou meu coração o pote, ele é um plástico mais resistente só eu também gostei e a apresentação é igual a do shampoo, então... eu já falei dela, né? Eu gostei. Agora o próximo tópico é textura e aplicação. O que que eu achei da textura dos produtos? O shampoo, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele é... primeiro vou falar da cor dele, né? Ele é verde e eu achei ele bem... ele é um verde perolado. Por mais que ele tenha sulfato da sua fórmula, eu gostei muito dessa... que ele é perolado... ele... como ele é perolado, ele é mais hidratante e eu gostei muito dele mesmo ele tendo sulfato eu tenho usado bastante alguns produtos que tenham sulfato na composição, por causa que eles estão me surpreendendo, eles estão bem hidratantes ultimamente logicamente quando eu usava shampoo com sulfato eu não gostava muito, meu cabelo ficava ressecado. E hoje em dia eu tô sentindo que real, assim, tem muitos shampoos com sulfato no mercado que não tá tirando totalmente a hidratação do meu cabelo não tá tirando a oleosidade total do meu cabelo. Claro que eu tenho cuidado de, por exemplo, lavar só uma vez ao invés de fazer duas lavagens no dia, né? Passar shampoo enxergar e passar shampoo de novo não, passar só uma vez porque também não quero tirar completamente. E a máscara a consistência da máscara é essa aqui, ó. Ela não cai do pote não sei, talvez se eu ficar muito tempo aqui ela comece a cair, mas eu acho que não ela não cai, ela é bem consistente ela também é verdinha o que eu achei muito legal ser verdinha, porque lembra o abacate né? Então é muito bacana e quanto à aplicação desses produtos a aplicação do shampoo eu achei super fácil ele espalha super bem eu uso uma pouca quantidade no meu... no meu... eu pego uma pouca quantidade sabe? Coloco na mão uma pouca quantidade e consigo espalhar pelo meu cabelo todo eu não preciso ficar reaplicando várias vezes pra ter a sensação de que tá todo o meu cabelo limpo não! Eu aplico só uma quantidadezinha e eu já tenho essa sensação de que tá com... o shampoo está no meu cabelo todo cabelo não, meu couro cabeludo todo e a máscara, gente eu senti... ela é uma máscara de hidronutrição e eu senti que ela desliza super bem no meu fio, sabe? então assim... como eu já falei pra vocês eu não gosto de hidratação e como ela é hidronutritiva eu amei então todas as vezes que eu quero fazer hidratação eu pego ela porque aí por mais que eu esteja fazendo uma hidratação eu tô colocando um pouquinho de óleo ainda no meu cabelo então assim... né? eu tô... eu amei usar ela eu estou amando usar ela ainda tem bastante aqui, né? por mais que eu tenha usado bastante ela ainda tem e... vou usar até acabar porque eu amei é... eu utilizei nessa última aplicação Paint pra desembarassar porque eu estava com preguiça de desembarassar com os dedos mas daria super bem pra desembarassar com os dedos também e ela tem o tempo de ação, gente de apenas 5 minutos eu não vou mentir pra vocês e falar que eu fiquei 5 minutos eu fiquei uns quase 15 porque assim... eu gosto de passar sempre que eu passo produto no meu cabelo eu passo fora do banho aí eu passo e começo a mexer no celular aí... você já viu, né? passa 10, 15 minutos eu nem vi aí... mas eu... acho que eu cheguei a 15 minutos com ela e esse aqui é o resultado do meu cabelo com ela, sabe? claro que eu finalizei com outro produto né? mas esse é o resultado e quanto ao ingrediente, né? o que tem na composição desse produto na composição ele tem o óleo de abacate, né? que é o ingrediente principal da sua composição o shampoo, ele tem o sulfato na sua composição também tem o anfótero, né? que normalmente tem sempre os shampoos que tem sulfato também tem o anfótero aí aqui na sua composição ainda tem um pouquinho de queratina hidrolisado que me deixou bem curiosa mas eu não vi nada de reconstrutor nesse produto ainda mais porque é shampoo, né? mas eu não vi mesmo e tem também alguns silicones na sua composição fora os ingredientes que normalmente tem, né? que perfume, agentes de limpezas e tal e quanto à máscara a composição da máscara ela também tem o óleo de abacate, né? porque é... ele tem óleo de soja na sua composição ele também tem a queratina hidrolisada mas como eu falei pra vocês eu não senti essa parte de reconstrução no meu cabelo eu só senti a hidronutrição real tem o ácido cítrico tem silicone na sua composição e aqueles agentes que deixam o produto mais emoliente agentes condicionantes também e Evelyn, tá bom! esse produto parece ser maravilhoso, né? mas quanto que custa esses produtos? então, vamos olhar na internet? então, achei um site aqui que é o Companhia do Cabelo eu nunca comprei nesse site mas foi o único site que eu achei esse produto é à venda na internet e ele tá custando R$11,50 o shampoo tá custando R$11,50 nesse site agora eu vou procurar a máscara e a máscara tá custando nesse mesmo site Companhia do Cabelo a máscara tá custando R$14,95 então, vamos somar vamos usar calculador aqui pra somar quanto que a gente tem aqui? então, os dois produtos juntos eles dão R$26,45 R$26,45 o que eu acho do preço? bom, né? eu não acho uma coisa mais cara eu acho super acessível esse preço eu não sei quanto que tá em outros lugares em farmácia ou em perfumaria porque vou ser sincera e falar que não procurei saber o preço deles em outros lugares agora que eu vi que o ventilador tá ligado esse tempo todo ai, Jesus desculpa o barulho do ventilador, gente eu só vi que ele tá ligado agora e não procurei outras coisas mas na internet tem esse preço e eu super compraria nesse preço esses produtos a Evelyn e o condicionador creme de pentear na verdade eu nem sei se tem creme de pentear gente, eu só ganhei esses dois produtos então eu quis testar só esses dois produtos mas eu quero sim testar os outros produtos da linha porque eu fiquei bem apaixonada por esses dois imagina usar a linha completa, né? e quanto a fragrância desses produtos a máscara gente, eu acho que a máscara tem cheiro de produtos de cosméticos, sabe? não é um cheiro assim ah, é cheiro de abacate até que eu gostaria que tivesse cheiro de abacate que eu amo abacate, mas não tem cheiro de perfumizinho e o shampoo ele lembra o cheiro também da máscara mas assim, ele tem é mais suave o cheiro e é um cheiro assim, sei lá que te lembra também uma limpeza mas ele tem um cheiro da máscara mais suave e quanto às minhas considerações finais que eu compraria e não compraria novamente e a minha resposta é compraria, com certeza acho que já deu pra perceber durante o vídeo inteiro que eu compraria eu compraria sim porque eu amei esses produtos o shampoo tem sufato e não resseca o meu cabelo e a máscara, ela é liberada pra low pool não só por ser liberada, né? mas por todos os benefícios como eu falei, eu não gosto de máscaras de hidratação e essa máscara, ela tem óleo na sua composição então ela dá uma hidronutrição o que é ótimo pro meu cabelo lembrando também, não é uma máscara de hidratação profunda e sim de manutenção ela não me dá, assim, uma hidratação que eu vejo, assim, que vai durar e sim, uma manutenção daquela hidratação power que eu fiz antes mas eu amei ela e com certeza eu vou usar mais e mais se você quiser ter um produto, assim como por exemplo, eu gosto muito de nutrição se o seu cabelo gosta mais de nutrição do que hidratação eu super indicaria vocês usarem essa máscara na sua etapa aí de hidratação pra dar um pouquinho de nutrição, né? porque o seu cabelo gosta mas também dá um pouquinho de hidratação e gente, esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, avalia o vídeo que eu não gostei não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui no botãozinho aqui de baixo inscrever-se e me siga, gente, nas outras redes sociais principalmente no Instagram que agora a gente tá tendo conteúdos exclusivos lá no Instagram e é isso, gente um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau